Olá, internautas do site Praça Notícias, estamos aqui no Parque de Exposição e o pessoal tá com a carne já prontinho, né, meu amigo? Pronto no jeito. O Dizel, e aí, Dizel? Tem muita carne. Me conta aí, muito trabalho? Muita carne, três vacas pra assar. Três vacas? Desde cinco horas da manhã. Bom, lá naquelas, dessas caixas aqui, ó, a carne assadinha já abre pra nós aí. E tá bem temperada essa carne, né, não? Bem temperadinha no jeito, o sabor, dá pra reforçar. Abre mais, abre mais, aí. Aí sim. Muito, muito, bastante. É muita carne. Aqui. Isso é tudo de graça pro povo? Tudo de graça pro povo. Aí sim. Três vacas, dezesseis arroba cabelo. Três vacas? Três. Muito bem. Aqui tá o Paulinho, que não é mais do Musamar. O Paulinho é o boi. Esse Musamar não vai sair não, Paulinho? Vai não. Ah? É marca registrada, né? É marca registrada, adquirir esse aí, vai ficar pra sempre, até levar pro Tucano. Pra Tucano? É. E tá chegando a hora, né, Paulinho? Não. Não? Não. Muito bem, então. Esse tomado, então, a carne, três vacas, vai receber gratuitamente aí ao almoço aí hoje aqui no Parque Exposição. Beleza, então? Então, é um policial de Rondônia que dá carne de graça. Aí sim. Tem carne sobrando, né, Paulinho? Tem carne sobrando e tem uma. Essa é uma tradição já da festa de Alta Floresta, que nós fazemos já há mais de 15 anos. 20 anos, 28 anos. Muito bem. É isso aí. Pra vocês que estão assistindo aí no site do Floresta Notícias, vocês estão vendo aí que todo ano é distribuída aí a carne gratuita para o povo. E agora com o barracão aqui, bem legal. Daqui a pouquinho vocês vão ver, então, a entrevista aí com o presidente e mais autoridades aqui no Parque de Exposição.